Cálculos trabalhistas. Daqui a pouco eu tô virando só advogada trabalhista aqui no YouTube, porque todo mundo pergunta sobre a base de cálculo e são os vídeos mais assistidos. Nesse, eu explico como calcular INSS, FGTS, imposto de renda, pensão alimentícia, horas extras e adicionais. Além de uma pequena observação quanto à sua multa de 40% do FGTS. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, cálculos é uma coisa realmente que dá um nó na nossa cabeça, mas eu vou dar exemplos pra vocês, vou elencar os principais. Fiquem tranquilos que vocês vão acabar esse vídeo já sabendo conferir o olerite de vocês. Mas antes, se inscreva no canal e acompanhe a gente no TikTok e no Instagram, que tem muita coisa boa pra vocês. Bora lá. Primeiro o cálculo é o INSS e o FGTS. Gente, são coisas diferentes. Demorou pra entrar na minha cabeça até na faculdade, mas vai ser fácil pra vocês entenderem. INSS é a Previdência Social, é a contribuição que o empregado faz para ser assegurado na Previdência Social. O FGTS é aquele depósitozinho que a empresa recolhe e coloca no seu fundo de garantia, na sua conta da caixa. E tem cálculos diferentes. O INSS, a gente tem um vídeo só sobre isso, porque tem toda uma tabela progressiva, ele é mais chatinho, mas o vídeo tá bem didático e interessante. Vale a pena dar uma olhada. Já o cálculo do FGTS é sempre 8% das suas verbas salariais. O que que entra aí? Salário, hora extra, gorjetas, tudo aquilo que tiver a natureza salarial. E a gente também tem um vídeo diferenciando o que é natureza salarial de natureza indenizatória. Por exemplo, se você tem um salário de R$ 2.000,00 e você no mês fez R$ 500,00 de horas extras, vai significar uma remuneração o total de rendimentos salariais de R$ 2.500,00. Vezes 8% dá R$ 200,00. Esse é o valor que vai ser depositado no seu FGTS. O que não tem a ver com aquela dedução de INSS no seu olerite. Tem as duas bases logo embaixo do olerite, obrigatoriamente aparece, e na maioria das vezes é a mesma base. E esses depósitos vão se somando e vira o saldo do fundo de garantia, que é a base para a multa de 40% quando você é demitido sem justa causa. E isso nos leva ao próximo ponto. O nosso segundo cálculo é o de multa dos 40% do FGTS. Como você calcula isso? Você não olha só o saldo da conta do extrato lá do fundo de garantia, porque vai entrar também no mês da rescisão o recolhimento em cima do saldo salarial, do seu décimo terceiro, do aviso prévio, se for o caso, do décimo terceiro do aviso prévio. Então, o ideal é você somar todos os seus rendimentos salariais na sua rescisão, que são esses quatro que eu falei agora, e multiplicar por 8%. Você vai descobrir o quanto vai ser depositado da rescisão. Esse valor mais o saldo da sua rescisão é a base para você jogar os 40% da multa, e aí você descobre o quanto vai ser pago. E fica esse adendinho aí para vocês, tá? É um cálculo que não está no lerite, mas está na sua rescisão e depende desse primeiro cálculo de FGTS. Bora para o terceiro cálculo, que é o do imposto de renda. O imposto de renda também considera todas as verbas salariais, a sua remuneração. Imposto de renda é o imposto sobre a renda, logo, tudo que entra para você vai ser sim tributado. E você prestou atenção? Tudo que entrar para você, logo, o valor é a remuneração, menos o que você pagou de previdência social, que é o seu INSS, não é o FGTS, é o INSS, que foi deduzido do lerite, é o que vai entrar para você. Então, essa é a base do seu imposto de renda. Imposto de renda, ele é deduzido no lerite porque, ao final, tem aquele informe de rendimento que a empresa te dá para você declarar o imposto de renda na Receita Federal, é porque ela foi retida na fonte. Tudo aquilo que foi deduzido de você mensalmente é repassado para a Receita, então já bate o imposto que você deveria pagar. Então, vamos voltar para o exemplo. R$ 2.500 que você teve de renda, menos os R$ 200 que você já pagou de previdência social, sobra R$ 2.300. Desse valor, você também pode tirar aquelas deduções, que é um valor certo por dependente, ou quando você tem idade maior ou igual a 65 anos, tem algumas particularidades. Depois que vocês fizeram essas deduções, você encontrou o cru da base de calma. Essa base é multiplicada pela alíquota da linha em que está. Vamos supor que, nesse caso, você não tenha nenhum dependente, então é os R$ 2.300. Você multiplica por 7,5% e tira a parcelinha a deduzir que está na mesma tabela, que atualmente é de R$ 142,80. Sobra R$ 29,70 para pagar de imposto de renda. Lembrando que, esse ano de 2022, o teto da isenção do imposto de renda está um pouquinho maior, então vocês também têm que acompanhar esse tipo de coisa. Tirando, então, daqueles R$ 2.500, o INSS e o imposto de renda, sobrou para vocês R$ 2.270,30. Eu tenho uma colinha aqui. Então, deu R$ 2.270,30. no seu bolso, mas um pouco não vem nada, né? É complicado. E o quarto cálculo é a pensão alimentícia. Não, não é 30% para todo mundo, dos rendimentos, não é isso. É de caso para caso. Vai variar tanto o percentual, ou às vezes é fixado em valor fixo, e aí você já sabe quanto que é a dedução, como vai variar, em que verbas isso vai incidir. Porque você não recebe só o seu salário mensalmente, você no fim do ano tem o décimo terceiro, você recebe suas férias, nas verbas recisórias você também tem alguns direitos, o FGTS que é recolhido, então as dúvidas elas giram em torno dessas outras verbas. Geralmente, está contido os detalhes na própria sentença, ou na homologação do acordo, né? No próprio acordo. Se não estiver, qual que é a regra? A regra é que a pensão alimentícia incide em todos os rendimentos líquidos, que é as verbas salariais, menos o que o pagador pagou de INSS, menos o que ele pagou de imposto de renda, e outras deduções legais, como contribuição sindical, e aí o que sobra para ele aplica-se o percentual da pensão. Ah, então aquela dedução da despesa que eu gerei para a empresa, porque eu quebrei uma máquina, também vai entrar? Não, são deduções legais. Legal de estar em lei. Não legal de gente boa. Essa foi ruim. Assim como também não entram as verbas indenizatórias, que é o VR, aquelas verbas para o trabalho, que a gente já mostrou para vocês aqui no card, um vídeo só sobre essa diferenciação. Já as horas extras, o adicional noturno, tudo isso entra. No exemplo que eu dei anterior, você não teria sobrado na tua mão R$2.270,30? É só você aplicar 20% em cima disso, porque a gente tirou todas as deduções, e daria um repasse de pensão de R$454,06. Logo, na tua mão sobraria R$1.816,24. Já para as verbas decisórias, se a decisão nada disser, aí vai incidir também em 13º, no Terço Constitucional das Férias, no PLR, nas outras verbas remuneratórias, e não indenizatórias. O quinto cálculo é o da famosa hora extra, ou de qualquer outra verba que seja com a natureza de hora, que seja dividido pela hora. Como que você faz? Você pega o seu salário bruto e divide por 220 horas mensais, que é o que está previsto como regra na CLT, se você trabalha 8 horas por dia, 44 semanal. Mas tem convenção coletiva que prevê um divisor diferente, vale a pena dar uma olhada no que prevê na sua profissão. Mas vamos lá. Pegou o seu salário, dividiu por 220, você tem o valor da sua hora comum. E isso independe se o mês tem 30, 31, 29 dias, é 220 o divisor. E aí, esse valor da hora comum, é só você adicionar o respectivo adicional. Por exemplo, se a gente está falando de uma hora extra de 50% durante a semana, é só você pegar o seu salário hora comum, fazer vezes 1,5, ou fazer mais 50%, que aí vai acrescer metade dela e não 50% dela. Tem que ter a hora cheia mais o adicional. Se foi no final de semana, você vai fazer o valor da hora comum vezes 2, que é a mesma coisa que acrescer 100% dela, ou faz mais 100% que vai dar aí na sua calculadora. Hoje em dia, ninguém precisa sofrer com cálculos. E partindo para o nosso exemplo, se eu pego os R$ 2.000 do salário bruto, esquece as horas extras, tá? Pega os R$ 2.000, divide por R$ 220, dá que a hora vale R$ 9,09. Logo, o adicional de horas extras de 50% vai dar um total, que é para que eu fiz a conta aqui, de R$ 13,63. Já a minha hora no final de semana, no domingo, que seria no dia da folga ou no feriado, valeria R$ 18,18. Isso é multiplica pela quantidade de horas que você fez com o respectivo adicional. Tá aí o tanto que você vai ter de horas extras. E por último, nosso sexto cálculo, que são dos adicionais. Cada adicional tem uma base, tá, gente? O adicional noturno, ele toma como base a sua hora de trabalho. O adicional de periculosidade e insalubridade tem regrinhas diferentes, e a gente também tem vídeo específico sobre isso. Mas importa vocês saberem que, no geral, os adicionais, quando eles disserem remuneração, ele quer dizer que é o seu salário, mas todas as verbas salariais. Quando ele disser salário, é o seu salário bruto independente das variáveis. E quando ele disser salário mínimo, é porque em pouco importa o quanto você recebe salário, vai focar no salário mínimo nacional. Lembrando que, para o adicional noturno, leva-se em conta a hora reduzida, e a gente também tem vídeo específico sobre isso. Portanto, é só substituir os R$2.000 pelo seu salário, os R$500 das horas extras do exemplo pelas suas horas extras, e fazer o cálculo. Gente, não adianta pedir para a gente fazer o cálculo, que não dá. Deixem dúvidas aqui embaixo a respeito de detalhes do cálculo. Às vezes é uma verba que tem uma base diferente. Pode contar com a gente, que a gente vai ensinar você a fazer o seu cálculo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative as notificações, deixe o like, siga a gente no Instagram, no TikTok, e me responda aqui embaixo também. Você entendeu direito? Até mais!